Pai do Senhor, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para o café com a missionária Norma Sonnelli. Como vocês sabem, estamos falando sobre o coração. E nós já vimos aqui que nós sofremos influências externas, influências internas, e nós precisamos proteger o nosso coração das coisas más que vêm ou de dentro de nós mesmos ou de influências externas. Mas hoje eu quero falar também para que nós protejamos o nosso coração daquilo também que é bom. Porque guardar o coração é mais que se proteger de coisas ruins, também significa cuidar do que é bom. Seu coração ficará mais forte e protegido se você encher com a palavra de Deus. Você pode ter certeza, isso é uma receita infalível. Encher o seu coração e o seu pensamento com a palavra de Deus, com gratidão, com desejos bons. Cultive o que é bom e seu coração ficará bem guardado. Pense nisso e guarda a palavra de Deus no teu coração. Deus abençoe.